furacão mexicano atriz ana brenda contreiras anuncia planos de vinda ao brasil quero estar com vocês a atriz também pode ser vista em dinastia série da netflix a atriz ana brenda contreiras de 32 anos inegavelmente é um verdadeiro fenômeno entre os telespectadores das produções mexicanas exibidas no brasil através do sbt estrela de a que não podia amar novela da sessão da tarde do sbt a atriz tem causado o verdadeiro alvoroço entre fãs da internet que pedem exaustivamente sua vinda ao nosso país a mobilização tem sido tamanha que na tarde da última sexta-feira ana brenda contrairas veio a público através de uma live promovida em sua conta no instagram e anunciou que sim tem planos para visitar o brasil em breve e conhecer seus fãs quero ir ao brasil me encanta o brasil estamos vendo qual a melhor maneira de ir porque não é tão simples fazer um evento tão grande em um lugar aonde existe tantas expectativas e da qual eu tenho tanta vontade de ir conhecer queremos fazer mas queremos fazer com cuidado para estar com vocês um pouco e conviver não sei como será pois não falo português mas quero aprender algo até lá mas sim morro de vontade de ir ao brasil e também comer pão de queijo ana brenda contreiras já pode ser considerada atriz mexicana que mais se aproxima do que talia representou no brasil nos anos 90 e 2000 até então pouco se viu igual desde que surgiu por aqui em novelas como sortilégio em 2009 coração indomável em 2013 e teresa em 2010 suas tramas estão entre as mais pedidas entre o público do sbt e o número de fã clubes e fã clubes e perfis dedicados a atriz nas redes sociais cresceram consideravelmente a novela a que não podia amar é um dos melhores exemplos a ser citado produzida por josé alberto castro a história de amor entre ana paulo e rogerio foi motivo de alegria ao sbt com média entre 7 e 8 pontos de audiência ana brenda estreia como empresária no ramo de beleza e lança uma linha de tratamento para os cabelos com produtos feito com ingredientes naturais a marca se chama eva mais avo a linha de produtos foi criada em conjunto com sofia gusman e é inspirada nas receitas orgânicas que aprendeu com a avó o que a natureza nos deu e nutrir com nossos ingredientes comunicou em um vídeo promocional os produtos inventos de parabéns sulfato e aromas contém ingredientes como abacate óleo de alecrim cacau entre outras ervas as naturais garante que eles são tão eficazes e respeitosos com os cabelos tingidos com design minimalista a marca busca ser ecologicamente correta com plástico reciclado e peças de reposição para preservação das garrafas que são projetadas para serem recarregadas após o esgotamento do produto Ana brenda publicou uma foto no instagram que significa a confirmação de que ela está envolvida em um novo projeto como atriz a selfie publicada por Ana foi tirada nos set de gravações desta nova empreitada misteriosa ela não quis revelar qualquer mínimo detalhe do projeto em questão ainda não se sabe nem mesmo se ela está participando de um filme de uma série de tv ou mesmo de uma novela estou de volta aos camarins as espera os livros e séries que assisto enquanto aguardo minha vez de entrar em cena ontem foi meu primeiro dia e me senti nervosa porque jurava que havia me esquecido de como se faz mas sempre trazemos dentro de nós aquilo que amamos sempre vale a pena voltar àqueles lugares onde amamos a vida escreveu ela na legenda da foto que já conta com quase 137 mil likes Ana brenda contreiras ficou conhecida no brasil pelo papel de maricruz em coração indomável Ana brenda contreiras nasceu na cidade de rio bravo estado de talamalipas no dia 24 de dezembro de 1986 aos 15 anos foi para a cidade do méxico participar de um reality show musical ficou como finalista e integrante em 2003 ingressou no centro de educação artística da televisa após dois anos fez participação na novela barreira de amor de lá para cá já atuou em diversas novelas já foi garota propaganda da pantene e dove em 2013 ganhou o papel de protagonista na novela coração indomável no qual fez par romântico com daniel arenas a novela é um remarque da telenovela mar e mar olá noveleiros tudo bem com vocês espero que sim no vídeo de hoje vamos ver como está atualmente a atriz mexicana ana brenda contreiras que interpretou a personagem maricruz olivares e maria alessandra mendonça na novela coração indomável nove anos depois das gravações mas antes de continuarmos convido você a vim se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações assim sempre que eu postar um novo vídeo você é notificado em primeira mão eu vim se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações as elas foram um ano mas tudo vai ser ok eu vou continuar cada dia o passado é onde está bem aqui um ano eu mudarei For the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago All right, thank you very much for doing it I hope you'll see you next time Thank you How are you? I have been at a library 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 And this is where I call it Where I'm at There's a library Where I've been at a library What I... I have been at my library I have been at a library That is where I have been at a library Obrigado.